Olá caros amigos do youtube, vocês estão no canal frutos do cerrado e plantas medicinais Nessa edição eu estarei mostrando para vocês aqui uma variedade de orquídea do cerrado Aqui na nossa região meus amigos tem essa linda orquídea aqui Eu tive o privilégio aqui de plantar aqui no meu quintal e já está florindo Olha só que maravilha essas flores, bem amarelinha né Uma formação interessante Quer dizer para vocês também, tem uma outra orquídea dessa mesma forma aqui, olha só Folha larga, tem essa formação aqui, bulbo né E uma outra variedade dessa mesma forma de folhas meus amigos Só que tem a flor um pouquinho diferente Eu tinha essa outra variedade aqui, eu não sei se era variedade Isso é porque existe aquela questão né, como pé de mamão né Tem pé de mamão que tem uma mão, mesmo a semente né Você planta, dá uma mão de corda e o outro dá uma mão redondo né E já tem pé de mamão que dá na mesma planta, dá uma mão redonda e uma mão comprida né Mostrando aí as flores machos e fêmeas né Não sei se as orquídeas também são assim Ou se é uma outra variedade né Mas de forma que a gente está pesquisando e aprendendo um pouco sobre essa planta né O mais interessante na área medicinal meus amigos Que eu aprendi isso aqui, vai mais para a área da medicina psicológica Da saúde mental Essa planta aqui, para a pessoa que vive sofrendo de depressão, de ansiedade, de estresse Sentimento de solidão, de medo, síndrome do pânico Essa planta aqui, ela é ótima para auxiliar nesses tratamentos né Porque ela dá uma sensação de bem estar Vou mostrar aqui para vocês uma outra variedade Essa variedade aqui, ela tem o bulbo aqui mais formato de uma cebola Mais pontudo, olha só a forma Interessante que essa aqui ela tem a flor branca e as folhas são fininhas, olha só Essa variedade que ainda não está na época de florir Eu me recordo que ela começa a florir depois que aquela ali acaba Então interessante que a gente vai ter sempre com essas flores aqui Então eu planto aqui né meus amigos Então essa planta aqui ela ajuda e nos auxilia aí Da saúde psicológica né Então quando essa aqui estiver florindo eu vou mostrar para vocês aí um vídeo acerca das flores Olha só o outro pezinho aqui Tem uma outra variedade daqui nessa região mesmo Ou melhor, mais duas variedades Eu vou estar procurando e plantando aí mostrando para vocês aí as suas flores Mas no momento nós vamos estar curtindo esta aqui ó Só que maravilha meus amigos Essa lá não consegue focar direitinho Mas é isso aí que eu gostaria de estar mostrando para vocês Esta linda planta aqui E eu continuo pedindo para vocês meus amigos Deixe o like, deixe a inscrição Esse canal meus amigos não é específico para monetização né O meu melhor interesse aqui O meu maior interesse é aprender sobre as plantas E compartilhar esse aprendizado com vocês né Para fins didáticos Mas depois eu resolvi pedir o seu like, a sua inscrição Porque cada vez que você faz isso o YouTube vai recomendando para outras pessoas o canal E também vai disponibilizando melhores ferramentas para a gente trabalhar aí né No canal Então fiquem com Deus, com muita saúde para você Sua família Desejo para você saúde física Saúde emocional e saúde espiritual E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau